E tu, Ana? Tenho que o seu chefe de pincos. Vai tu já? Já levaste a injeção. Olha, vou ficar sem saia, por acaso. Trocaste-se em saia a Agnes por o quê? A minha. É tua? Trocámos. Não tinhas trocada a Agnes. O que é que lhe daste em troca? Não sei. Estás cheio de vidros isto, mano. Estás a partir tudo hoje? Estás a usar. É outra da peçana. Tu estás a partir aí a luz à dor. Estás a partir tudo. Vamos fazer descanso. Vamos fazer o quê? Descanso. Mim, agora vou descansar. Ih, olha os meus dentes. O que é que foi? Anhão. É eu. É eu. É sério. Não acredito. Já cheiras muito bem. Muito bem. Só te falta um soquinho na cabeça. Agora é a minha vez. Vamos. É, tu a vias. Vamos. Quero, entrega-os e tu fazes isto. Estás malejado, pronto. Não faz ideia. Está cá. Olha. Olha o que fez a defensa da pátria. O que é? Tu nem sabes o que é que ele tinha. É que cheiro, mano. Já cheira bem? Não já, mano. Está, mano. Está a cheirar bem. Ela cheirava bem mal. Não deixe, mano. Estás carregando todo. Não deixe-me só a perigo. Estás tirado de pátria. O que é que fez a defensa da pátria? Mete, mano. Mete, mano. Ela está a cheirar mal, mano. Não, ela está a cheirar mal. Não, o cabelo não. Tu és doido. Estás a cheirar tão bem agora, meta. Para! Mete-lhe no pé, mano. Não vai cheirar mal dos pés. No pé não. No pé lejas, mano. Quando eu pego dois? É os dois. Se não há dois. Mete mais sovaco, mãe. Ah, tu vai estar a cheirar muito a mal, mano. Está fixe. Estás a restar tudo. Depois vamos ter. Já parece outra. Agora vamos meter um saquinho na cabeça. Ai, não. Mete, mete. Para ela cheirar bem e ficar muito bonita. Por que ver? Eu não preciso de dois. Eu só chego a um, tá? Olha. Está bom. Parece outra. Neste momento, pareces... Outra mulher. Elisabela. Elisabela. Que linda. Elisabela, meu Deus. Olha, mano. Chegada. A micro dela. Tire lá o batom que ela tem aí no coiso. Que a gente faz daqui uma tatuagem no braço. Ela dá sempre aqui no batom, não. Ai, não. Está aí, Beto. Faz daqui uma tatuagem nesse braço. O que é que vamos pôr? Azer. Estás barralando, Beto? Gosto muito de... Du e Dani. Adoro... Dani e Bruno. Dani e Bruno. Então, nesse lado escreves Bruno e eu te escreves Dani. Não me carregues tanto no quarto. Então vai. Não te mexas, Beto. Aí, Beto. Não te mexas se não vais borrar a pintura. Bruno. Escreve mesmo Bruno nesse e escreves Dani neste. Estás barro. Tchau. Tchau, Beto. Tchau, Beto. Tchau, Beto. Só assim. Para respirar um bocadinho. E ela o tatuou os nossos nomes e tudo? Ela tatuou lá? Tatuou. Como é que a música do Didino é? Tatuou o meu nome. Se a tua mãe não deixa, o teu namorado não quer. Tatuou o meu nome. Mano, esqueces toda uma coisa importante. Agora, à frente, faz. E um coração, aqui. Um coração porque eu não gosto de vocês. Dizes tudo. Vale, digo. Mano, no coração... Pá, mamãe, está bom. Agora tens de fazer um deste lado. Escreves aqui atrás do B. Escreves atrás do B. Escreves. Tira-me isto. Eu tenho os braços presos. Eu tenho. Está. Aí está top, mano. Top. Eu tenho dois amores. Deixa-me pintar-te os lábios, por favor. Não. Vai lá. Deixa-me pintar os lábios. Pintas-te o de metade e eu pinto-te a metade. Pintamos a tom para fora. Eu pinto a parte de cima e tu pintas a parte de cima. Eita, está a ficar... Parece outro, mano. Pega a tom. Nunca te vi tão bonita. Que linda que esta é a miúda. Não te mexes. Estás a borrar tudo. Estás a borrar os lábios todos, Beto. Eita, deixaste-te fazer aqui um trabalho bonito. Vai-lhe para bigodes? Não, mano. Olha que eu não trouxe aquela... Ei, é verdade, mano. Eu não trouxe toalhitas que não havia. Não há problema. Estás maquilhante. Ei, que saciana. Olha, estás brutal, Beto. Nunca te iveste assim. Nunca, Beto. Nunca, Beto. Estás linda. Eu já caguei o meu casaco todo. Mano, temos que retocar aqui o Danino. Depois só preciso de retocar a maquilhante, mas não te retope, Beto. Não, Beto. Nunca te iveste tão belo. Eu já caguei o meu casaco. Está, não. Está muito fixe. Oh, está top, Beto. Beto, se tu tirares isto, eu posso dizer que eu nunca mais te falamos. Agora deixaste-te andar assim? Claro. Até amanhã de manhã. Vamos guardar agora isto no centro? Sim, tomo. Vou guardar. Espera aí. Vamos-lhe pôr no centro. Espera aí. Estás cheirando um coelho de mal. Já chega, Beto. Já chega. Está bom, está bom, Beto. Espera aí. Deixa-me-te pôr aqui. Já podes tirar? Ei, Beto. Está top. Está top, Beto. Estás best. Estás linda, Beto. Elisabela. Olha, de Elisá Bruta passou a Elisá... Dei o Luís, cara, se você achou meu. Cris, arranja-me só uma toalhita, Cris. Não tenho. Dei. Parece outra. Luís, cara. Estás tão bela. Estás tão bela. Estás tão bela. Oh, Elisabela. Estás lá fora a ver se elas vão gostar. Hã? Eu não vou tirar isto. Porquê? Eu não vou tirar isto. Deixa ficar, está bem? Estás para ver se elas vão gostar. Olha, Beto, o teu corta-unhas, Beto. Beto, explica-me uma coisa. Porque tens aqui dois preservativos guardados. Oh, Beto, o que é que elas... Beto, isto é o quê, Beto? O quê? E é durex que ela usa? E é durex, mano. Que é para durar e durar e durar. Dura e dura e dura. Ai! Ai! Nunca te vi tão bonita, Beto. Tu estás num espetáculo, Beto. Estou na tua casa, Beto. Não, Beto. Estás incrivelmente bonita, meu. Eu e o Daniel, olha... Fizemos-te uma... E levámos o teu sexapio, sei lá quantas vezes. Olha, deu trabalho, Daniel. Nós conseguimos. Quando saímos aí para fora, vamos ter uma lista. Sabe o que é uma lista? Só para pintar as mulheres que pintamos a ti. Só para maquilhar as mulheres. Ya.